Música Se você sentir esse amor humano que você sabe fazer Se me der seu poder, me dar fazer Mas você me vai, você me vai, você me vai Você me dá, vivo, vivo, eu sei E eu vivo, vivo, vivo Eu vivo, 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 vivo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.